Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 5 casos em que você deve vender as suas ações. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, vestidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica aí embaixo no botão de inscrição, tá bom? E vamos lá, aqui eu vou trazer então 5 situações que você deve vender as suas ações aí da sua carteira. Mas antes, eu preciso te dar apenas duas premissas. Todos esses casos, eles não se tratam de uma regra absoluta, porque eles envolvem certa carga de subjetividade. O que eu quero dizer com isso? É você, investidor, que deve avaliar caso a caso para ver se realmente se aplica a situação de venda. Não tem como você automatizar isso, porque para algumas pessoas aquele caso vai ser situação de venda, para outras não. E a outra premissa é que vender é exceção. Você só vende ações em caráter excepcional, salvo se você for um especulador, que daí você vai fazer isso com grande frequência. Só que aqui eu estou trazendo casos em que o investidor de longo prazo, o holder, vende suas ações. E vamos então para a primeira situação, que é algo bem óbvio na verdade. Emergência ou necessidade? Ou seja, as situações da vida são imprevistas, de modo que muitas vezes você pode precisar de dinheiro, e para isso você não vai querer emprestar dinheiro do banco, ou seja, captar dinheiro de terceiro. Você não quer se endividar. E situações de emergência das mais diversas, envolvendo situações de saúde, ajudar a sua família, evitar algum endividamento que está tirando o seu sono, diversas situações. Mas, atento aqui, você pode ter provocado essa situação de emergência ao não ter uma reserva de emergência. Por isso a necessidade de você ter uma reserva de emergência que garanta de seis meses a um ano da sua remuneração mensal. E essa reserva de emergência não pode ficar sujeita a altas volatilidades, porque é de emergência, de modo que tem que estar em renda fixa ou perda fixa. Então, essa é a primeira situação óbvia. Vamos para a segunda situação. Rebalanceamento de carteira. O que é que é isso? Suponhamos que a sua estratégia em renda variável seja investir apenas em ações, e que você tenha cinco ações em carteira. E você tem como estratégia rigorosa manter 20% do seu capital em cada uma dessas ações. Então, simulando aqui, vamos supor que eu tenha uma carteira de Banco do Brasil, Taesa, Endi, Opasa e Itaúsa. E aí, você tem a estratégia de deixar o seu capital de R$ 100 mil, dividido em 20% para cada ativo, de modo que cada ação deve ter um impacto de R$ 20 mil na sua carteira total. R$ 20 mil. Só que, em determinado momento, as ações de Taesa sobem tanto, que elas passam a representar mais do que 20% na sua carteira. Ao invés de ter R$ 20 mil ali investidos, você passa a ter R$ 40 mil. Então, isso vai desbalancear o percentual rigoroso que você impôs na sua carteira. Porque agora a sua carteira tem R$ 120 mil, já que Taesa subiu R$ 20 mil. E agora, Taesa representa na sua carteira algo em torno de 33%. Então, você vai vender 13% de Taesa e reaplicar nos outros ativos para rebalancear. Só que, muito cuidado com esse caso do rebalanceamento. Porque são diversos estudos que mostram que, no longo prazo, sua rentabilidade cai quando você fica fazendo giro de carteira. Por isso que eu digo, há uma carga de subjetividade aqui na sua avaliação. Ademais, não é porque uma ação subiu muito que eu simplesmente vou vendê-la. Por isso que eu não concordo em automatizar esse tipo de estratégia. Já que essa ação pode ter subido, mas a sua lucratividade acompanha a subida, bem como a distribuição de proventos. Então, se Taesa, nesse nosso caso, quando valia R$ 20 mil na sua carteira, distribuía 10% e agora R$ 40 mil distribui 10% ou até mais, óbvio que eu vou continuar com a ação na minha carteira. Ela continua me remunerando da mesma forma, no mesmo percentual ou até superior. Por que eu vou vender? É isso que o Barsi fez com o Unipar Carboclore. Ele não saiu vendendo todas as ações ali, só porque representaram e representam hoje o maior percentual da carteira dele. Então, muita atenção nesse caso do rebalanceamento. Terceira situação, fechamento de capital. O que é isso? As companhias listadas em bolsa, em determinado momento, todas as companhias listadas em bolsa, antes delas serem listadas em bolsa, elas tinham seu capital fechado. Somente ali, os acionistas já existentes poderiam vender para outros acionistas que escolhessem ali uma negociação particular. O capital não estava aberto. E aí, então, para abrir o capital, eles fizeram o chamado IPO, que é a oferta pública inicial de ações, que abre esse capital em bolsa. Só que existe uma outra situação, que é o fechamento de capital, que é o OPA, que é a oferta pública de aquisição. E o que é o OPA? Em resumo, a empresa convoca os acionistas e diz o seguinte, olha, eu vou fechar meu capital, então estou disposto a comprar as ações de vocês em determinado período. Diga-se se vocês querem ou não vender suas ações. Vocês não são obrigados a vender. Só que se vocês não venderem, simplesmente vocês vão perder, digamos, a mágica da bolsa de valores, que é a alta liquidez. Vocês vão ficar presos nessa empresa, porque uma vez que fecha o capital, dificilmente vocês irão conseguir vender ações dessa empresa no mercado de balcão organizado. Por isso, OPA, na minha opinião, é uma situação clara de venda das suas ações. Lembrando que já houve rumores há um tempo atrás de que a própria Cielo ia fazer uma oferta pública de aquisição. E aí você já pode estar me contrapondo, ah, então significa que ao investir numa ação em bolsa, eu assumo o risco de ter uma OPA no futuro? Sim, você assume esse risco, mas esse risco é muito baixo. Raramente isso acontece. Por exemplo, empresas centenárias como Klabin e Banco do Brasil, até hoje, mesmo após mais de 100 anos de existência, nunca suscitaram uma OPA. E uma quarta situação é a perda dos fundamentos. O que são fundamentos? Fundamento é saúde financeira. Então, se uma determinada companhia que tinha um histórico decenal, por exemplo, de 10 anos de lucro, e ela em determinado momento passa apenas a apresentar prejuízos, pode ser um sinal de perda dos fundamentos. E aí, como eu disse, você que terá que avaliar se realmente ela perdeu o fundamento. Porque pode ser simplesmente uma situação temporária em que a companhia possa conseguir novamente se recuperar. Principalmente se for uma companhia cíclica, há momentos em que realmente essas companhias dão prejuízo porque o cenário macroeconômico não é favorável. E aí você pode estar perdendo uma oportunidade de comprar mais barato aquela companhia porque, ao ter prejuízo, ela vai despencar a cotação. E eu vou além da saúde financeira. Para avaliar se a empresa perdeu seus fundamentos, você deve se fazer a seguinte pergunta. Por que eu comprei aquela ação? Ou seja, o que te motivou a comprar aquela ação? A se tornar sócio daquela companhia? Vamos pegar aqui o exemplo mais esdrúxulo. IRB é uma companhia que era apenas lucrativa desde sempre, desde o seu IPO. Mas esse lucro era mentiroso porque os executivos fraudavam os balanços da companhia. Os seus resultados eram manipulados. E por isso ela pagava ótimos proventos. Perceba, em 2018 lucrou, entre aspas, 1.2 bi e distribuiu a quase totalidade ali, 63% de payout. Então ela costumava pagar ótimos proventos. E aí você comprou, por exemplo, o IRB em 2017 ou 2018 porque pagava ótimos proventos e era lucrativa. Só que aí você vai lá, aqui em 2020, e descobre, após toda aquela denúncia da esquadra, que na verdade era tudo uma farsa. Os executivos eram corruptos e fraudavam os demonstrativos. Então o que você percebe? O motivo que me fez comprar IRB não existe mais. Então é hora de vender. Em março de 2020, que a ação simplesmente despencou 80% e atualmente já está perdendo 90% de valor de mercado naquele momento. Então eu espero que realmente você tenha vendido. E aí você pode me encontrar por, nossa, Luan, como é que você pode dizer que a pessoa deve ter vendido o IRB se hoje você está comprando? Sim, mas eu estou comprando. Depois que ela já se desvalorizou, mais de 80%. Atualmente, na minha opinião, o IRB pode ser uma oportunidade. Mas, desde que você compre um percentual muito pequeno da sua carteira, no máximo 5%, por exemplo, não estou fazendo recomendação, mas é isso. É óbvio que se eu tivesse IRB antes aqui, desse momento fatídico, eu teria vendido, com certeza. A companhia mudou a sua gestão agora. Ela está mostrando que a gestão agora é confiável e competente? Nesse momento, após praticamente dois anos. E ainda assim, a companhia está enfrentando dificuldades. É uma ação de bastante risco. De qualquer sorte, você entendeu a mensagem. Então, se eu comprei uma ação por causa da sua gestão, por causa da sua governança corporativa, em determinado momento se mostra que a gestão é corrupta ou incompetente, ou a empresa não paga mais dividendos, ou a empresa não é mais lucrativa, ou ela mudou a sua política de remuneração dos acionistas, etc. Pode ser o momento de vender a sua ação. E aí que a gente entra no ponto do Barsi. Quando o Barsi disse, recentemente, que não me interessa ter Itaúsa, já que Itaúsa vai pagar dividendos macros. E essa polêmica de Itaúsa, decorre principalmente porque ela aumentou sua participação em Alpargatas, e o Barsi não concorda, já que Alpargatas não distribui bons proventos. Foi agora para 29%. Passou a ser uma participação bem relevante da carteira da Itaúsa. Só atrás de Copa Energia e Itaú. Veja que hoje aqui é 29,6%. Pode chegar a 30%. E aí você percebe que o simples motivo de Barsi ter comprado Itaúsa foi provento. Veja que o histórico de Itaúsa é muito bom nos proventos. 2018 pagou 7,4%. 2019, 8,5%. Aí 2020 era justificado o fato de Itaúsa não distribuir bons proventos, porque o Banco Central limitou. Mas aí 2021, quando o Barsi vendeu as suas ações de Itaúsa, ele disse, não há mais motivo de Itaúsa manter os dividendos travados. Então, já que ela não quer distribuir, para mim não faz sentido manter. Mas para o Barsi, porque ele comprou pensando em provento. Só que a estratégia da Itaúsa hoje é outra. É justamente comprar boas participações empresariais na visão dela e remunerar os acionistas de outras formas. Aí, de que outras formas? 4,5% de dividendo apenas. O resto com bonificações. E até mesmo programa de recompra de ações. Veja, Itaúsa, ao final do ano passado, bonificou em 5% os acionistas. Além disso, editou um programa de recompra de ações, que vai até 250 milhões de ações compradas pela tesouraria da Itaúsa, com vigência até agosto de 2022. Dessa forma, se você somar o dividend yield de 4,2%, mais bonificação de 5% e mais o programa de recompra, você teria uma remuneração, entre aspas, de 10% em Itaúsa. É uma boa remuneração, mas para o Barsi não interessa a bonificação nem em programa de recompra. Tanto que ele também zerou sua posição em Bradesco, BBDC3 e BBDC4, que está com um yield próximo de 6%, mas que bonifica anualmente pelo menos 10%, de modo que o yield efetivo do banco fique em mais de 10%. Mas, de novo, o Barsi não se interessa hoje por bonificação. Ele quer dinheiro na mão, vamos dizer assim. É por isso que ele vendeu Bradesco e Itaúsa. Não que sejam empresas ruins, não que sejam empresas que sua gestão acabou se tornando ruim. É que o motivo que levou ele a comprar era dividendos e hoje não existe mais na visão dele. Especialmente em relação a Bradesco, para ele, essas bonificações estão fazendo com que os dividendos não as acompanhem. Já que na visão dele está havendo emissão de novas ações, novas ações e os dividendos não estão conseguindo acompanhar. E uma última situação seria viver de renda. Como assim viver de renda? Suponhamos que a sua estratégia de investimento não seja ganhar com ações através de dividendos. A sua estratégia seja investir em empresas de crescimento, por exemplo, até mesmo Itaúsa seria o caso, já que hoje não está pagando tanto dividendo. Ou Alupar, por exemplo, ao invés de Itaesa. Suponhamos. E aí você fique 10 anos com essas companhias e elas se valorizem muito. E aí você chega num patamar que para você faz sentido viver de renda através de vendas parciais de ações. E vocês sabem que atualmente existe um benefício fiscal de venda de até 20 mil reais por mês com isenção de imposto de renda. Dessa forma você passa a viver de renda assim, vendendo ações mês a mês e com esses recursos você se sustenta. Essa é uma outra estratégia que está fora da estratégia de dividendos. Não é bem uma estratégia que eu adoto, mas pode ser uma estratégia que faça sentido para você. E aí eu até poderia colocar uma sexta situação aqui que seria custo de oportunidade no sentido de que você encontrou um negócio da China, pode ser até extra bolsa, e aí você precisa dos recursos para investir naquele negócio. E aí também seria uma situação de venda. Mas eu prefiro deixar isso aqui de fora, porque para mim não é uma situação que você deve vender as suas ações. É porque você quer vender as suas ações. Porque você acredita que existe um negócio superior. Mas também aqui cai no problema de ficar simplesmente girando carteira, vendendo ações à toa, muitas vezes perdendo a rentabilidade ou pagando até imposto de renda, dependendo do caso. E aí então eu preferi deixar esse sexto motivo de fora. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que existe uma outra situação, exceto se você foi especulador, para vender as ações? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luêncio, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.